E essa operação que mostramos há pouco aqui no IBGE teve desdobramento e resultou na prisão de dois suspeitos do crime de tentativa de roubo no bairro Parque Olímpico. Olha lá, olha lá, olha lá. Durante a apuração do caso, dois adolescentes foram apreendidos. É assim que fala, né? Adolescente apreendido. Acompanhe na reportagem aqui, pode balançar. As imagens mostram o momento em que o homem chega e aponta a arma para a funcionária, que atendia um cliente. Outra pessoa está sentada mexendo no celular. Assustados, os três vão para um canto da padaria, enquanto o criminoso deixa o local correndo. Segundos depois, eles voltam e se deparam com outra pessoa na porta. O homem sai e os três que estavam dentro do comércio correm atrás dele. A tentativa de roubo foi em uma padaria no bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares. Após analisar as imagens, a polícia militar identificou os dois jovens que assumiram a ação. Ainda conforme a PM, eles fazem parte de uma gangue voltada ao tráfico de drogas no bairro Fraternidade. Na ocorrência, outras duas pessoas foram detidas e vários materiais apreendidos. Conseguimos localizar a casa onde eles estavam e encontramos os dois autores que foram envolvidos no crime de roubo, na tentativa do roubo da padaria, e mais dois indivíduos que ambos já estavam cometendo outros roubos na cidade. Eles foram presos, os menores apreendidos. Foi localizada a arma de fogo que foi utilizada no crime, além de encontrar drogas, que além do tráfico, agora eles começaram a cometer alguns roubos. Então, a equipe do tático esteve no local e logrou o êxito na prisão e apreensão do material. Além da arma apreendida, os militares recolheram ainda 43 pedras de craque, 56 reais em dinheiro, um radiocomunicador, dois bonés, um cordão, uma camiseta que, segundo a polícia, foram utilizados pela dupla na ação criminosa. Todos são fechados por vários crimes. Além do crime de tráfico e de roubo, eles estão envolvidos em homicídio tentado, homicídio consumado, disparo de arma de fogo, porte de arma de fogo. Então, tem vários crimes que eles estão vindo cometendo e hoje eles foram presos. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares.